Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei quem é o louco entre nós? Eu não sei quem é o louco entre nós? O teu próximo amor Não tem culpa do anterior Nem dos problemas que ele te causou Mas tem alguém querendo ser A melhor pessoa pra você Preocupa não Pra esse problema eu tenho a solução Não vou fazer mal pro seu coração Eu não sou ela Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Eu não sou ela quem te enganou Eu não sou ela quem te enganou Eu não sou ela quem te enganou Eu não sou ela, eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Eu não sou ela, eu não sou ela quem te machucou Eu não sou ela quem te enganou Quem tá falando é seu futuro amor Esquece tudo o que passou Esquece tudo o que passou Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Rafaela Santos A favorita Hoje eu pensei em você Em como eram monos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria 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 Nunca Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você e a outra uma filha sua Sonho de amor Rafaela, seu doce A favorita Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer, mas não tem solução Tem que tentar esquecer, a vida é assim Traíram a mulher, durando-se feliz Depois que percebeu que é vir atrás de mim Com mim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague as mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer, mas não tem solução Tem que tentar esquecer, a vida é assim Traíram a mulher, durando-se feliz Depois que percebeu que é vir atrás de mim Com mim é não poder te ver Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague as mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Afague as mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar Te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta Rafaela Santos Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar com suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posso dar nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não, não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não vejo outro cara Não, não vejo outro cara Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu Não, não vejo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar as suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não vejo outro cara Não, não vejo outro cara Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronta pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar E dessa vez Não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Pare agora e não dê mais um passo a mais E senta aqui Como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos avocer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a tona vem e nos detona Sempre o nunca Depois que eu te amei Depois que eu te amei Depois que eu te amei Te juro nunca Sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez Lamento dessa vez O tempo é o fim Sempre que eu te amei Nunca Depois que eu te amei Agora sou eu que peço um tempo Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Se quiser um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim Se quiser um tempo Lamento dessa vez O tempo é o fim Rafaela Santos Disse adeus Disse adeus E nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Disse adeus Disse adeus E eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Disse adeus E nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar Que você iria me deixar Disse adeus E eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem Toma o seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara É apenas um amigo Meu Só você é o dono Do meu coração Por você eu estou De joelhos no chão Te implorando Amor Não me deixe assim Não me deixe assim Disse adeus E nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Naquele olhar Que você iria me deixar De vez Disse adeus E eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim Não me deixe assim Jamais um outro homem Toma o seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara É apenas um amigo Meu Só você é o dono Do meu coração Por você eu estou De joelhos no chão Te implorando Amor Não me deixe assim Jamais um outro homem Toma o seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara É apenas um amigo Do meu Só você é o dono Do meu coração Por você eu estou De joelhos no chão Te implorando Amor Não me deixe Assim Não me deixe assim Você é o dono Você é o dono Chego em casa, saudade Entro no carro, saudade Saudade, como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Com seu abandono, é o meu sonho Meu sonho Boca que era minha, já tem Eita, boa É o meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Chego em casa, saudade Entro no carro, saudade Pego meu carro e saio pra rua, saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha? E te esquecer seu beijo em mim É o meu sonho É o meu sonho Meu sonho Já tem Eita É o meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Oh, nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor muda de cor virar pra fim Mas acabou em tudo Eu nunca fui tanto Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o povo virou brasa Desesperador, mas é melhor O fim Pra não ter mais dor eu vou ter que partir Quem, quem? Quem, quem? Eu tô indo embora por nós dois Quem assume o risco dessa vez Puta que parir Puta que parir Puta que parir Nessa vez sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor muda de cor virada a fim, mas acabou em tanto Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de Falo em seus prantos Desesperador, mas é melhor morrer Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir Pode pôr alguém no meu lugar, quem tá decidido dessa vez Sou eu Sei que isso vai doer depois Sou eu Dessa vez sou eu Menina, esse café parece que é um remédio Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer, mas não tem solução Tem que tentar esquecer a vida assim Trair uma mulher jurando se feliz Depois que percebeu quer vir atrás de mim Ruim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague as mensagens que eu mandei Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Trabalho essa música Sabe quando a saudade aperta o coração E bate uma tristeza mais que solidão E tento esquecer, mas não tem solução Tem que tentar esquecer a vida assim Tem que tentar esquecer a vida assim Trair uma mulher jurando se feliz Depois que percebeu quer vir atrás de mim Ruim é não poder te ter Olhar pra cama e não te ver Já que tudo lembra você O que eu faço pra te esquecer Apague as mensagens que eu mandei Delete agora Se vier me procurar te mando embora Porque a saudade Não traz ninguém de volta Essa agora é pra sofrer Oi amor Desculpa te ligar Agora sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história Me exiga amor Eu larguei tudo por você Pensando na gente E no futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim Tô no boteco da água Bebendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Tô no boteco da água 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 Tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Tô no boteco da água 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 E você me deixou na mão Tô no boteco da água Quando escutei, perdi a direção E agora não sei se vai ter o meu perdão Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me abraçou e me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou, só carros de amor Pedaços pequenos do meu coração Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Vá mais me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Vá mais me falando que só quer me amar Quando escutei, perdi a direção E agora não sei se vai ter o meu perdão Você enganou o meu coração E eu dependente dessa ilusão Você me abraçou e me apunhalou Acertou direto no meu coração E o que sobrou, só carros de amor Pedaços pequenos do meu coração Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Vá mais me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Vá mais me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Vá mais me falando que só quer me amar Faz falta teu beijo Só de lembrar vai aumentando o desejo Teu jeito, olhar Vá mais me falando que só quer me amar Me amar Me amar Me amar Então vai ser assim A gente vai se despedir Um pra um pra um lado e um pro outro Então esse é o meu troco De tudo que te fiz Se fui mal, se te fiz feliz Me perdoa foi meu jeito Atrapalhado de te amar Só vou me lembrar Só vou me lembrar As nossas madrugadas Dando risadas Depois de se amar Vou lembrar de você Assistindo TV Deitado no meu peito Deitado no meu peito Eu sentindo o teu cheiro Seja feliz em mim Que eu não serei sem você E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Seja feliz em mim Que eu não serei sem você E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar Vou lembrar de você Vou lembrar, vou lembrar Nunca vou te esquecer Rafaela Santos A favorita O Brasil mental Só vou me lembrar Das nossas madrugadas Dando risadas Depois de se amar Vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar Eu lembrar, vou lembrar Vou lembrar de você Assistindo TV Deitado no meu peito Eu sentindo o teu cheiro Seja feliz em mim Que eu não serei sem você E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Seja feliz em mim Que eu não serei sem você E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar Vou lembrar de você Vou lembrar, vou lembrar Nunca vou te esquecer E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer